Um caminhão pegou fogo nesta manhã numa das principais vias de acesso à cidade de São Paulo. O incidente atrapalhou a vida de muitos motoristas. O incêndio no caminhão aconteceu por volta das seis horas da manhã, na pista local da Marginal Tietê, logo abaixo da ponte da freguesia do O. O corpo de bombeiros enviou três equipes e conseguiu controlar o fogo rapidamente. No entanto, o tráfego no sentido Ayrton Senna teve que ser totalmente interditado e causou mais de sete quilômetros de congestionamento. A pista local da Marginal Tietê foi totalmente liberada para o tráfego às nove horas da manhã, após ficar quase três horas bloqueada. O veículo, que transportava caixas de fósforos, vinha de Santa Catarina e seguia para o Ceará. Segundo a Tietê, a empresa responsável vai ser multada pelo transtorno causado no trânsito da cidade e também porque o veículo não tinha identificação de carga especial. Tietê, a empresa responsável vai ser multada pelo transtorno causado no tráfego ao 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 tráfego. Tietê, a empresa responsável vai ser multada pelo transtorno causado no tráfego ao 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 tráfego.